A prevenção Aedes aegypti chegou à escola e virou conteúdo de sala de aula. Agora, alunos do Colégio Batista de Porto Alegre aprendem a fazer um produto natural para repelir o mosquito. A ideia é ensinar as crianças sobre o combate ao Aedes e fazer com que elas levem a lição para casa. E assim, informar também a comunidade. Alecrim, manjericão, citronela. Os ingredientes são simples. É aula dos alunos do terceiro ano do ensino médio para os pequenos do quarto do fundamental. A escola é um lugar de aprendizado, então a gente tem que compartilhar desses assuntos. A gente aprende na aula de química e daí a gente vai passando para os mais novos. E assim, a gente vai compartilhando para chegar no maior número de pessoas possíveis e todo mundo conseguir combater esse mosquito. Eles se colocam no lugar de alunos e de colegas que estão ensinando. Não é uma professora que está na frente explicando. É um colega, né? É um pouquinho mais velho, é do sino médio, mas é um colega deles. Então é aluno que nem eles. A gente aprendeu e está ensinando, está trocando essa troca de ideias e experiências. O aromatizador tem efeito repelente de insetos, incluindo o mosquito Aedes aegypti. O ensino do produto tem uma repercussão maior. Da sala de aula, saem lições de consciência e cidadania. Cada família, cada pessoa, cada cidadão precisa se conscientizar da sua responsabilidade. Então nós estamos conversando com os alunos sobre isso. E a lição de hoje aqui na escola está aprendida. Está aqui o repelente pronto e eles aprenderam direitinho, viu? Como é que faz? Helena, agora com o repelente pronto, vai levar para casa. Para que serve? Para espantar os mosquitos. E foi fácil aprender como faz? Sim. E o que tu achou de poder aprender aqui com os alunos do terceiro ano, como é que faz? Foi muito bom. Eu acho que vai ser muito bom a gente levar esse repelente para casa para poder espantar os mosquitos. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, Porto Alegre teve 67 casos de dengue e um de zika vírus em 2016. O ensino do combate ao mosquito como conteúdo escolar multiplica a rede de proteção. Afinal, na simplicidade das crianças, é fácil entender. Para espantar os mosquitos, para os mosquitos não nos picarem. E daí a gente fica melhor e nossa casa fica mais protegida sem mosquitos. E aí E aí Tchau.